Salve, amigos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Avatar da Netflix tem problema grave. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de CM pra vocês verem as reações. E, bom, Avatar não é uma coisa que eu acompanhei, que eu vi e conheço. Só vi um filme, mas o filme, embora eu tenha achado divertido, teve muitas críticas e gente falando que não tinha muito a ver com o personagem, tá do Ang. Bom, eu não acompanhei como eu falei, mas estarei vendo aqui a opinião do Vício Nerd a esse respeito. Eu sei que lançou uma série lá da Netflix, live action no caso, né? Pelo menos me lembrou do filme que eu assisti, mas eu não tive vontade ainda de assistir, mas já teve realmente gente falando aí a respeito. Vou ver agora aqui o Vício Nerd falando sobre, pelo que eu me lembro, acho que ele já acompanhou, já assistiu, né? Então, nada melhor do que ver a opinião de quem já conhece a obra. Então, bora ver aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiterza, a poderosa Black Shark tá aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre e Maria! Avatar é uma das minhas animações favoritas. Sério, se você nunca assistiu, você não sabe o que tá perdendo, só digo isso. E mais uma vez, vamos analisar o live action feito pela Netflix. Vamos ver se é uma maravilha igual de One Piece, ou se é uma porcaria igual de Yu Yu Hakusho. Deixa o like pra fortalecer e... Bora! Tá. Vamos ver. Eu admito. Tá bem melhor do que eu esperava. A série tem ótimas cenas de ação, os efeitos visuais e a ambientação tão muito bonitos, mesmo que em alguns momentos o chroma aqui tenha ficado meio evidente, né? É, são detalhezinhos bobos que eu reparo, né? Também tivemos algumas mudanças aqui e ali. Algumas delas foram até boas e necessárias para não tornar a série tão previsível assim, como por exemplo a presença da Azula em alguns momentos da primeira temporada. Eu achei interessante para prepará-la para a segunda e graças a Deus não me teriam um louco de fazer ela ir atrás do Aang na primeira temporada, né? Porque depois do que fizeram com He-Man e Scott Pilgrim, eu não duvido de mais nada. Outra coisa bastante positiva é que ao contrário da animação, o live action não tem censura. Você vê que tem mais violência gráfica, né? Você vê claramente pessoas morrendo, o que adiciona bastante peso e drama, e isso é muito bom. E ao meu ver, eles conseguiram mesclar as histórias de um jeito que não ficasse ruchado. Pelo menos não foi o que eu senti. Ao contrário daquele filme horroroso de 2010, onde os caras erraram todas as etnias dos personagens. Sério, mano, esse filme é uma atrocidade. Eles não conseguiram acertar nem mesmo algo simples como a cicatriz do Zuko. Mas, enfim, voltando a... Ah, como eu falei, eu assisti o filme e achei divertido, achei legal, porque eu não conheço o universo aí de Avatar. O Avatar, no caso, esse menino aí que tem um sinal de seta pra baixo na cabeça, enfim. Eu não conheço, então, eu me diverti com o filme porque eu não conheço a história, ok? Se eu conhecesse a história, tipo, vício nerd, que claramente conhece e ama, então eu teria a mesma zanga, muito provavelmente. Na Netflix, a série conseguiu acertar no mais difícil. Você sente que a maioria das coisas foi feita com coerência, com um certo carinho. Isso sem falar na maioria esmagadora do elenco da série, que em termos de aparência, combinou perfeitamente com os personagens da série original. Entretanto, contudo, todavia, não distante. Porém, a parte mais fácil, eles conseguiram errar. Vamos parar pra pensar um pouco. Qual? O que Avatar é tão bom? Além da história ser muito bem construída, o universo da obra ser muito rico, os personagens, o time Avatar, eles tinham suas próprias personalidades. Eles são muito carismáticos. Já no live action, não. A Netflix assassinou o carisma deles. O Andy no live action é tudo sério. Toda hora com sentimento de culpa, remorso. Isso é tudo culpa. Tipo, na animação ele também é um pouco assim, né? Mas ele também tinha uma personalidade mais irresponsável e brincalhona. Toda hora ele fazendo palhaçada. Até porque ele é um garoto de 12 anos, né? Eu acho que já que achou tempo pra brincar com as mascotes da casa, você já deve ter conseguido dominar a água. Eu não diria dominar, mas olha só. Pula aquilo da puta, desgraçado. Aí eu aposto que vai ter gente argumentando. Ah, mas ia ficar caricato demais porque é uma série, não é um desenho. Eles estão numa guerra, destruição, gente sendo morta, oprimida e tal. Exato. Mas essa personalidade ia contribuir muito pro desenvolvimento do personagem. Ia dar profundidade. Porque ele ainda ia fazer essa transição de ser um garoto imaturo pra agir como um avatar. Sem falar que é sempre bom uma cena ou outra de desconstração pra baixar o clima pesado da obra. Pois é. Agora a Katara eu acho que é o pior caso. Ela não tem personalidade nenhuma. A personalidade dela é de uma porta. Ela só existe. Tipo, ela ainda é um pouco carinhosa, meiga. Mas a série simplesmente apagou os defeitos dela. Onde ela era mais mantona, egoísta, ciumenta, briguenta. Estou esperando, mocinha. Não! Eu não vou pedir desculpas ao homem amado como o senhor! Se for homem o bastante pra me enfrentar, eu tô lá fora! Ih! Caralho! Mano! Tinha vezes que ela surtava do nada! Tá bom, eu tenho duas de vença a acalmar. Duas? Eu tô totalmente calma! Tá bom. Como por exemplo, quando o Aang dobrava água melhor que ela e ela ficava com inveja. Outra coisa, não tem chip entre os dois. Eu não sei se eles vão ignorar isso ou vão trabalhar isso mais pra frente. Sinceramente eu fico na dúvida se isso é algo bom ou ruim, pois também gera profundidade, né? Mas também temos que lembrar que os atores são... é... menores de idade, então. É, pois é. Pode não pegar bem, sei lá. Eu só espero que não inventem de chipar Katara com suco como alguns fãs do Antiquerem, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso que tá feio pra caralho! Botando a personalidade dos personagens, como não falar do Soca? Já que a Netflix simplesmente não só matou o machismo do personagem, como também toda a sua personalidade mais sarcástica e arrogante que ele tinha no começo da animação. Apareçam seus covardes! Quem são vocês? Cadê os homens que nos emboscaram? Não havia homens, nós emboscamos vocês. Peraí, não tem como um bando de garotas derrotar a gente. Caraca, mano! E aí, meu pai? Caralho, eu já tô vendo que a Netflix com certeza não botou isso, cara. Muito problema. Com certeza é o cara que fala, Todes, me perdoe por ser o nome ou algo do tipo, mano. Não duvido nada. Que era algo completamente fundamental pro desenvolvimento do personagem mais pra frente. O machismo do personagem era algo normal, dado ao ambiente que ele viveu, sendo o único homem que sobrou da sua aldeia. Inclusive, isso ia ser usado pra fortalecer melhor a relação dele com a Suki. Já que na animação, a Suki chega pra ela de um jeito mó escroto, cheio. O nome do cara é meio suspeito também. Soka, eu ia chegar na mulher e eu sou o Soka. Quer que eu soque em você? Se tu tá dizendo, nenê? ...de arrogância, se achando o tempo todo. E aí a Suki vai lá e dá uma leção de moral nele. E ele reconhece o erro. E ele ganha respeito da Suki por não só reconhecer ela como uma guerreira, como também ele ter salvado ela do Ataque da Nação do Fogo, com as habilidades que ele aprendeu com ela. Tipo, deu pra sacar? O relacionamento deles é construído de uma forma natural. E passa uma leção pro público de como a visão dele tava errada. Não tinha por que tirar o machismo dele. Netflix, sua burra! Burra pra caramba. Do jeito que as coisas estão, já pode dizer adeus às piadas de cego na segunda temporada. Meu pai. Ué? Ixi, o que que eu ouvi aqui, mano? O som ficou meio esquisito pra mim, peraí. Ué, tá aqui que ouvi. Do jeito que as coisas estão, já pode dizer adeus às piadas de cego na segunda temporada. O que é isso, mano? Isso é... As estrelas estão tão lindas hoje. Pena que você não pode vê-las, Toff. Mano! Eu achei que tinha algum problema aqui com o meu fone aqui. O relacionamento deles num live action chega da vergonha alheia, mano. É algo muito forçado. Ela fica olhando pra ele toda hora, espiando, quando ele tá sem roupa. What the fuck? Eu não sei o que ela vê nele, já que ele mal trocou diálogos com ela. Aparentemente, ter um bom shape já é o suficiente. Né, testosterona. Além disso, ela fica humilhando, demonstrando ser melhor que ele. O que faz ela parecer uma puta de uma babaca, né? Já que é ao contrário da animação. Aqui ele tenta ser legal com ela e tal. Sem falar que eles mal se conheceram e já querem se beijar. A animação é só dar um beijo na mochecha. Só isso. Aqui não, eles mal se conheceram e já querem se comer. E sabe o que é pior? A impressão que o live action deixou é que o Sokka é o mulherengo. Já que ele quer ficar com a Suki e pouco tempo depois ele quer ficar com a Rue. Nossa, se controla aí, Sokka. E esse pega todos. No original não, ele chega na Suki sem intenção nenhuma de ficar com ela. Como eu disse, as coisas vão acontecendo naturalmente. Sem contar o espaço de história que tem na animação depois que ele se despede da Suki. Só há muuuito tempo depois que ele conhece a Rue. No live action não, é tudo encurtado. E a impressão que fica é que ele apenas trocou de mulher. Enfim, é por causa dessa falta de personalidade do time Avatar que minha experiência assistindo live action ficou meio maçante em alguns momentos. A série também teve algumas outras mudanças que, assim, eu não curti muito, né, mas eu achei compreensível. Como, por exemplo, o Bumi, que na série tá bem vingativo e rancoroso com o Aang por ele ter deixado suas obrigações de Avatar. Vai, calma, meu porro! No desenho ele não é assim, ele só quer brincar com o Aang, só isso. Mas eu entendo, o cara passou anos em guerra. Ele tem motivo pra ficar puto e desesperançoso. Também tem todo aquele lance dos costumes antigos da tribo da água que no live action foram amenizados ou até mesmo removidos, porque... Né? Vai deixar a geração TikTok magoada se abordar isso. Mesmo que a mensagem seja mostrando que esses costumes são... Retrógrados! Que é o que a animação faz. E agora eu entendo perfeitamente o motivo dos criadores terem abandonado essa série. E também porque o live action de One Piece foi muito melhor. Porque o Aang ficou ali o tempo todo, revisando e tal. Ó, dá gênio! Enquanto no de Avatar os criatores deixaram o projeto por... Diferenças criativas. Mas, felizmente, nem todos os personagens sofreram dessas drásticas mudanças. Pois tem um personagem que, ao meu ver, eles conseguiram acertar em tudo. É o Zuko. Sério! O Zuko nessa série tá perfeito! Eu não mudaria nada. Muito bem escrito, construído. Dá vontade de bater uma pra ele. Todo o lance envolvendo a nação do fogo, o Silvio usar. Qual é o vice-nergeu, hein? De... Os Ayo, os diálogos que o Zuko tem com o Aang após ter salvado. Os flashbacks envolvendo o Zuko e também mostrando o sacrifício que ele fez. E mais tarde a tripulação do Davio recebendo ele como um líder. Depois de descobrir que o Zuko protegeu eles de serem sacrificados. Mano, foi muito foda! E alguns desses momentos, na minha opinião, chegaram a superar até mesmo a animação original. Eu lembro que tem uma galera zoando ele, falando que a cabeça dele parece um ovo. Sendo que... Ele é exatamente assim na animação. Ou você quer o quê? Que o Zuko volta a ser indiano novamente? Ó lá lá, o Zuko indiano tem um cabelinho, ó. Mano, eles nem se preocuparam em fazer o rabo de cavalo. Como esse filme é uma desgraça? Eu amaldiçoo quem dirigiu essa bosta! Desculpa, eu me exaltei. De resto... Eu achei bem ok. E apesar de todos esses vacilos que a série cometeu com os personagens, no geral, ela conseguiu fazer um bom trabalho. E muitos desses erros ainda podem ser consertados numa segunda temporada. Pois é. Ou até mesmo piorados. É, né? Existe essa possibilidade também. Mas e você, o que achou? Teve alguma coisa que te incomodou? Que você amou? Deixa sua opinião nos comentários. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, uau. Bom, gente, tá aí o Vicinest trazendo sobre Avatar. E confesso que me deixou com um pouquinho de vontade de assistir a série. Embora ele falou que foi bem encurtado. O estilo... Não sei se no estilo Yuji Hakusho. Acredito que não, porque Yuji Hakusho foi extremamente ruchado. Foi bem encurtado mesmo. Não creio que seja o caso dessa série de Avatar. Mas me deixou com vontade de assistir. Pra poder ver melhor um pouco desse universo. Embora tenha animação. Eu acho que se eu fosse perguntar pro Vicinest, muito provavelmente ele ia falar pra começar pela animação. Mas me deixou com vontade de ver a série também. Eu curto live action quando é, pelo menos, minimamente fiel aos personagens. E parece o caso aqui de Avatar da Netflix. Por isso que eu vi que pareça. Apesar de ter tirado algumas características deles. Tipo, daquele maluco lá que era machista, tá ligado? Ia ser interessante se eles deixassem, né? Pra poder ver que o cara mudou. Mas, enfim, né? Não é machista, mas não pode. Nenhum momento. Nenhum momento. Bom, gente, eu vou deixar o link aí do Vicinest na descrição. Eu sei que ele já postou um novo vídeo. Mas tem aquela parada de três semanas que eu tenho que esperar. Então, bora aguardar, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react. E eu agradeço aos membros do canal por estarem me apoiando aí todo mês. Brigadão mesmo. E se você não pode ser membro, não tem problema. É só de você aparecer aqui todos os dias. 10 pra meio dia ou 4 da tarde. Vendo os vídeos do Negão do início até o fim. E se inscrevendo no canal também ajuda para um caramba. Então, só acompanha que também você é fera, tá? Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho